Fala galera, aqui que tá falando, é o Arena trazendo mais um vídeo pra vocês hein E hoje tô trazendo aqui um tópico novo chamado compilado da minha live As lives estão acontecendo no Facebook, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, ok? Se você gostar, comenta aí embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal Isso é muito importante pra eu tá postando vídeo pra vocês hein Fiquei um pouco off, mas agora eu já estou de volta Depois da nossa intro aí, bora pro vídeo Vai Joe, vai Joe, vai Joe, ajoelha aí, ajoelha aí, vai Vai, 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 ei, 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 tá off Ô Joe, ei, 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 ei Fala sério mano Uma hora depois Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí copão, segura aí que tem um cara off aqui também Tem um cara off aqui mano A melhor é ficar dele Ah, ele fingiu que tava off, ó, cínico mano Pra eu ter matado ele, cara de pau véi Ah, beleza Deixa eu pegar, buscar o Phelps aqui, que eu gemar o Phelps e mataram ele Perfeito, 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 perfeito E aí, salvou? Ai minha bunda Salvou, tá salvo Ai minha bunda, oi Então ele é? É Que egoísta, viu? Que egoísta esse Ed, mano Que isso, que deselegante Totalmente deselegante Todo equipado Pra, 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 pra Eita, patrulhamento, né mano Ah, eita Eu achei que era uma pessoa no chão ali mano Desce da moto aí, velho, encosta na parede ali, bora Então galera é isso aí Se vocês gostaram Se inscreve no canal, deixa aquele like e comenta aí embaixo Beleza? Eu sou um novo participante do canal Me chamo Moura E espero aqui estar presente nos próximos vídeos Se o Arena não ficar me cortando Mano porque você apareceu nesse vídeo nem ia te mostrar agora Se o Arena não ficar me cortando Certo, vou fazer questão de sempre aparecer aqui Tchau